Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de vídeo que está começando mais um vídeo. Estou um pouquinho gripado pessoal, um pouquinho, bastante, mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Eles acabaram de anunciar hoje mesmo, aqui ó, esse vídeo está sendo gravado hoje aqui ó, 2016, mês 7, dia 25. War SpirOnline 6.0, Engine Madness, que seria loucura do engenheiro, certo? Então aqui ele começa já dando a introdução, né? Guerreiros de Ariná. A hora do War SpirOnline 6.0, loucura do engenheiro está chegando. Os espiões dificilmente fizeram seus caminhos pelas florestas de Avondi, os espiões, né? Os espiões, enfim, e relataram que eles encontraram o caminho de ilhas voadoras, né? Ou a ilha do voador, alguma coisa assim, a ilha milagrosa do voador, né? O qual é... o que significa que a aventura continua, né? Enfim, você irá encontrar uma área enorme e o aumento de personagem para o nível 28, né? E um poderoso chefão, novo chefão, assim, chefão grande, assim, tipo o... Aquele que já tem a Avondi, né? O... pô, como é o nome dele? Nossa, fugiu. O homo negro, né? Um poderoso novo chefão. E muitos mini chefões. Além de uma masmorra nova, excelentes recompensas, que são os itens, provavelmente item de nível 24, acho que vai ter, de masmorra, né? Item de nível 24, acho, ou 25, não sei. Mudanças no sistema de artesanato, de craft, conquistas e muito mais. Bom, aqui ele não falou nada de skill nova, né? Assim, eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acredito que eles devem lançar a skill nova nessa atualização. Essa daqui é o preview da atualização, é uma prévia, né? Não é uma atualização completa. Eles fizeram isso na atualização também do... Na última atualização que teve, eles lançaram a prévia. Aí, quando eles anunciaram mesmo a atualização, tinha coisa nova que eles não tinham colocado na prévia. Então, pode ser que eles façam isso também. Não estou dizendo que vai vir a habilidade. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Mas vamos esperar que venha, né? Afinal, quem não quer habilidade nova, né? Se não, acho que eles devem estar preparando novas habilidades para uma outra atualização aí. Mas eu acredito que... Enfim. Porque nível 28, quando a gente vai upar, vai abrir ponto novo, né? A gente vai obter ponto novo para skill, entendeu? Então, acredito que... Não sei. Mas, enfim, vamos lá. Aqui tem a historinha, né? A historinha do capítulo aí, né? Do... A hora de ir para o Nordeste... Não, é hora de se dirigir ao Nordeste de Ivondil. Uma estrada perigosa a percorrer. É, a percorrer. E o que vem à frente, o que virá à frente, o que vem à frente, muitas cadeias de ilhas, né? Vamos dizer assim. Não é banhado pelas águas do oceano, mas é subindo pelo céu ou nas nuvens do céu, sei lá. Não, é subindo o céu entre as nuvens, né? Então, esse território vai ser entre as nuvens, olha que é bacana. Não vai ser aquele lá que tem um pouquinho embaixo, que é ali do oceano, né? As ilhas voadoras, ou ilha do céu, sei lá. Vamos chamar a ilha de voo, sei lá. Eu não sei como é que seria a tradução exata para isso, mas enfim. É o lugar mais bonito de Ivondil. É o lugar mais maravilhoso de Ivondil. É, embora não tenha muita ligação ou muito a ver com a floresta eterna. Daqui, lá de cima, a vista é panorâmica, né? Um, apenas um ou um, pode ser capaz de ver tudo o que acontece lá embaixo. Entretanto, as tribos habitantes nessas ilhas do voo, tem muito que se preocupar sobre observações de estranho, sobre estranho, né? Que observam, sei lá. Vivendo em diferentes localizações da ilha, os faunos e os trols mantêm o costume antigo e tradições. Costumes antigos e tradições. Ele falou de fauno. Então, provavelmente, vai ser aquele território lá onde tem um cara com corpo de cavalo e cabeça de homem. Enfim, né? Cadê? É. Ninguém se atreve a competir com os trols na habilidade de trabalhar com metal. É. E, em qualquer lugar, você irá encontrar os mais habilidosos... Habilidoso... O Wayne Merker. O Wayne Merker. Eu não sei o que é o Wayne Merker. Que os faunos... Tá. Tá. Ele falou que você não vai encontrar, né? Que os faunos são mais habilidosos. É... Muitos... Muitos... Muitos anos se passaram. Tem se passado. É... Ambos... É... Mantém... Mantém... É... Recoletando alguma coisa do tempo depois da Grande Guerra. Enfim, quando as ilhas de voo apenas tinham se separado de Ivon Dio. É... É... Naquele tempo, um misterioso homem azul, homem azul, não sei o que que é isso... É... Também um homem que não era um deus, que era um deus, sei lá, veio para a ilha. É... E o que a energia deles trou... E o que as energias deles trouxeram com eles? É... Eles apareceram de uma vez, de repente... É... Fazendo as ilhas... É... Subirem para o céu, é isso? Então, eles apareceram de uma vez, fazendo as ilhas subirem ao céu. É... E... E pela esquerda... Não... E deixaram apenas... Como de repente... Subitamente, misteriosamente... É... Não entendi... Não entendi... Ah tá... Subitamente e misteriosamente eles subiram, né? Com as ilhas para o céu, enfim... Sobraram, né? Para trás... Ficaram para trás... É... Construções destruídas... Equipamentos quebrados... E uma poderosa força hostil... Que... É... Vivendo numa criatura... É isso? Não... Uma poderosa força hostil... Para cada criatura que está vivendo lá, enfim... Essa forma... Essa força... Tinha uma forma... Como também um nome... É... O... O... O gênio maluco... O gênio louco... É... Escondido atrás de uma armadura... De metal de um colosso... É... De um... De um engenheiro colosso... Vamos dizer assim... É... O poder... É... O poderoso governador... É... O poderoso governador da ilha... É... Da ilha de que voam, né? Da ilha voante... Sei lá como é que chama isso... É... É... Tendo... É... Expulsado... O... O... O mago azul... Wise man... Pode se chamar de mago, acho... O mago azul... Ele construiu... Ele construiu... Tecnópolis... É... É... Uma fortaleza no céu... Tipo isso... É... É... Estão se multiplicando dia após dia... É... Ele... Ele obteve a energia... Ele... Teve... Ele pegou... Ele sugou a energia para Tecnópolis... Absorvendo a magia de Ivondil... O... É... Mas mesmo... É... Mas... Mas até essa fonte... Ela não é infinita, né? É... O dia quando a máquina... O poder da máquina será destruído... Que vai se destruir... E a magia das ilhas voadoras... O qual... A floresta é eterna... Arinah espera grandes... Grandes cicatrizes... Grandes... Grandes consequências... Alguma coisa assim... Vai acontecer alguma coisa em Arinah, ele falou... Né? Enfim... É... Apenas uma maneira de... De... Impedir... Vamos dizer assim... Nessa catástrofe... Desafiar a insanidade do engenheiro... Bom... Essa foi a historinha... Beleza... Eu tô lendo mal pra caramba que eu tô com uma dorzinha de cabeça... Porque eu também tô muito gripado... Enfim... Ivondil... Capítulo... Quatro... Quatro é quatro... Aqui tem alguns screenshots... Olha só que bacana... Vai ser no céu mesmo... Nossa, velho... Cara... Eu acho que se eles adicionassem... É... É... Uma sonoplastia pro jogo... Sabe? Um fundo musical pro jogo assim... Pra cada território... Um fundo musical claro que não fosse enjoativo... E que pudesse ser desativado... Ia ser muito top, cara... Tá doido? Porque... Às vezes eles colocam... Na atualização eles colocam uma musiquinha... Só que tipo... Uma musiquinha... Pra qualquer lugar que tu vai... É a mesma musiquinha, entendeu? Não muda... Só muda a musiquinha quando você entra em modo de batalha... Ficou uma musiquinha mais agitada... É... Mas isso eles sempre colocam no início da atualização... Depois eles tiram... Não sei porquê... Seria bom se eles investissem um pouco... Afim numa musiquinha e tal... Até porque como é um jogo 2D... Vai dar uma atmosfera maior... Entendeu? Na jogabilidade... Eu acho... Não sei... Pelo menos... Esse território aqui é realmente bonitão... Olha só... Agora é por isso que ele falou... Que é um dos lugares mais bonitos... Ele já é bonitão... Olha só... Olha o fauno aqui... Então se é o fauno... É aquela parte lá... É aqui... É aqui então que vai desbloquear... O fauno... Provavelmente vai ser aqui... Aqui nesse território aqui... Aí aqui vai ser o... Praia dos Ventos... Quer dizer... Vai ser lá na parte de cima... Vai ser top quando desbloquear esse território aqui... Costa Sussurrante... Que aqui vai ser o... A parte do mar... Que vai ser onde vai ter mar... Eu acho... Engraçado que esse território vai ser desbloqueado... Mas... Vocês veem que... Nessa atualização pelo menos... Não tem nada aqui... Nenhum mapa escondido... Bloqueado... Porque aqui no caso... Aqui no caso você vê que está bloqueado aqui... O do mapa do mar... Que pode ser do mar... Está bloqueado... Mas aqui não tinha... Então quer dizer... É uma coisa totalmente inédita que eles fizeram... Eles não pensavam nisso... Então provavelmente vai ser aqui... Provavelmente não... Vai ser aqui... Que é fauno... Então vai ser aqui... O novo território... Aí vem aqui... Tem algumas... Também... Nossa... Algum screenshot... Né... E detalhe que você já vê o Ranger aqui... No nível 28... Né... Com 4 mil de HP... Olha aí que bacana... Aí você anda aqui nas pontes... De madeira... E lá embaixo é o céu... Nossa... Deve ser muito topo isso aqui... Território realmente bonito... Né... Tem uma... O território... A ilha... É... Voadora... Ou a ilha do voo... É vasta... E é localizado... Abaixo de Ivondil... Acima de Ivondil... E todo mundo que terminou as... As missões principais... Anteriormente... Do setor... Podem ir lá... Eu terminei... Né... Eu só não consegui fazer ainda... A masmorra lá do... Das estações... Né... Que é do território de Maracoche... Não consegui fazer a do normal ainda... O hard e o heróico... Mas eu não vou todo dever pra vocês trazer... Né... Eu só preciso de um grupo... Vou ver se eu falo com alguém no WhatsApp... Se eu consigo algum contato aí... Pra me ajudar a fazer... É... Tá... É... Os... É... Os membros de cada aliança... Irão ganhar... Sua próprio... Sua próprio território... É... Mesma coisa... Né... Sentinelas... É... Ó... Os sentinelas... Serão bem-vindos... Pelos faunos... E os legionários... Serão bem-vindos... Pela... Pelo vilarejo dos trolls... Ah é... Pô... Mas... Lá no jogo... Só a gente só vê o fauno... Aqui ó... Só tem um... Aqui a gente só vê o fauno só... Não tem nenhum troll não... Enfim... É... Cadê que eu tenho que ver? É... Entre eles... Há uma área neutra... Ih... Caramba... Vai ter uma área neutra... É... É... Todo território tem que ter uma área neutra... É... 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 Onde... Estará o principal boy escondido... Né... O... O engenheiro... E provavelmente nessa área neutra... Todo mundo vai poder se tretar um com o outro... É... Além disso... As ilhas tem também se tornado... A casa de seis mini boys... E dois deles são constantes... Estão constantemente se movendo... É... É... Igual o... É... O... A mariposa lá... Né... Do... Do... É... É... Não será... Não será easy... Não será fácil capturar eles... Ou seja... Vai ter dois chefões... Por ficar se movendo... Entende? Aqui tem alguns screenshots... Muito bonito mesmo... Ó... Pô... Vai dar até gosto de gravar isso aqui... Ó... Sem zoeira nenhuma... Olha... Bonitão... Né... No céu... Ó... Tem uma aranha ali... Ó... Esquisitona... Deve ser um mini boys... Ó... Aquele ali é uma estátua... Uma estátua de ouro lá... De um... Bom... E já aqui... É... Esse trecho aqui é o mais importante... Aqui ele fala só uma besteirinha... Aqui... Aqui ele fala... A propósito... Você pode encontrar o jogador inimigo... No caso da outra aliança... Não apenas na área neutra... Mas também no... No seu próprio território... É... Os caminhos estão abertos... Ou seja... Não vai ser como o de Maracroche... Maracosche... Né... É... Que o de Maracosche... Quem... Quem joga lá em Rodil... Que é o Garu Azuíri... Lá... Naquele território... Você só vê os jogadores da sua aliança ali... Você não vê os de outras alianças... Né... E nos boys ali também... Então o que ele está querendo dizer é isso... É que no... Nesse... No território... Vai ser possível você ir até o território do inimigo... E permanecer lá... Eu acho... Eu acho... É isso que ele está dizendo... É... Nós deixamos ambos... Ambos você e seu inimigo... Chegarem uma ou outra... É... Mas isso não... Não importa no caso... Uma magia negativa... Um efeito de magia negativa... É... Se tornar ativo... É... Você já encontrou esse efeito... Essa mesma magia anteriormente... No setor anterior... Então você deve se lembrar que... Que vai ser um desafio para jogadores inexperientes... Né... Ou seja... Vai ter aquela magia que fica em cima de você... Sugando tua vida... Mas vai ter... Vai ter... Vai dar para você ir para lá... E aqui está o novo boss galera... Olha ele aqui ó... Nossa... Foi muito bem feito a imagem dele ó... Tem um carinha lá dentro... Como se fosse o... O cara comandando... Sabe o... O bugigando... Espetou o bugigando... Tipo o espetou o bugigando... Nada a ver... Nada a ver... Nível 30... Detalhe que ele está sem o HP aqui... E o território é bem bacana... Um monte de... Negócio aqui... Máquina do tempo... Sei lá o que é isso... Interessante... Bem interessante... E aqui ele fala né... É... O mais perigoso inimigo da atualização... O louco... O engenheiro louco... Ele é o novo boss... Né... Ele é um boss... Vamos dizer assim... Que fica no meio do território neutro... Fica no meio do território neutro... O engenheiro do mal... O gênio... Engenheiro do mal... É... É... O seu... Alguma coisa... E... Tem um... É... Um grande mecanismo... De armamento... Bombas e alguma coisa... Pelo seu lado... Ah sim... No caso é... Esse aqui ó... Né... Tem um monte de coisa de armamento... De bomba... Entendi... Entendi... É... Ele reaparece... É... A cada 24 horas... Uma... Ele reaparece uma vez... Em 24 horas... 24 horas... Ou seja... É um dia para ele respaldar... Tomara que ele não seja tão difícil... Quanto o homo negro... Porque puta merda... O homo negro é... É muito rápido... O homo negro ali... Galera... Só vai conseguir destruir aquele boss... Os jogadores com mais amplificação... E mais... E dar skills de mais fodona do jogo... Entendeu... Pô... E a gente sabe que... A galera amplificada mais 10... Não é a grande maioria... Pelo menos eu acho... Pelo... Eu acho... Não sei... Eu acho que não é a maioria... O pessoal que é todo amplificado... Então quer dizer... Só os fodons vão conseguir fazer aquele homo negro... Eles deveriam diminuir um pouco a dificuldade daquele boss... Entendeu... É muito hard aqui... Vamos ver se esse daqui não vai ser tão hard quanto o homo negro... Aparentemente ele não falou nada disso... Então aparentemente pode ser que não seja tão hard... O que está tudo ok... Se ele não for tão hard... Porque como já foi até dito ali na introdução da prévia... Ele não é... Esse território não está muito conectado a Jai Von Dill... Então não tem sentido dizer que esse cara aqui é mais forte que o homo negro... Seguindo a história, vamos dizer assim, de Jai Von Dill... Mas enfim... Tecnópolis... Que seria a nova masmorra... Tecnópolis... Estão muito bonita... Essas árvores aqui com folhinha colorida... Eu achei bem... Bem bonito assim... Aí tem aqui a masmorra... A masmorra é no céu... Olha que bacana... Muito bacana... E o mini boss aqui... Nossa... 440 de HP... É... Maneiro... Curti... Curti... Eu gostei bastante assim... Do... Do novo design... Do novo mapa... Se eu tiver a oportunidade... De estar conseguindo jogar... Porque a maioria das coisas... A gente sabe que tem que ter grupo... Os mais difíceis... Então vamos ver... Uma única masmorra... Tecnópolis... Combina mistério... O hino de mistério... Cheio de inimigos perigosos... E tesouros incríveis... Cada... É... 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 O seu desafio único... Então... Prepare-se bem... Esteja pronto para resolver... todos os quebra-cabeças e as recompensas serão suas Tecnópolis tem duas entradas, uma do território sentinela e a outra do território legionário não entendi o que ele quis dizer com isso mas enfim, primeira dificuldade é disponível para cada jogador entrando no seu level no level requerido, aumentando a reputação enfim, é aquela mesma coisa que a gente já sabe tá aqui, olha aqui o que ele falou, a informação completa sobre as recompensas da Mariborra será disponibilizada no dia da atualização aí mudança de artesanato, isso aqui honestamente não me interessa muito, mas pode dar uma pequena lida aqui, é um trecho bem curto até porque eu não faço isso aqui, isso aqui é mais para a galera que eu estento Keyboard, todos os problemas com a digitação no chat, janela de chat de Android dispositivos Android foram resolvidos foram consertados tudo está funcionando como deveria estar agora isso é tudo por agora você encontra mais informações sobre a mudança de recompensas e presentes no dia da atualização você encontra mais informações o qual será disponibilizado essa semana essa semana então essa semana sem falta a gente vai saber se tem alguma coisa a mais que eles não falaram aqui que vai ter ou não se era só isso isso aqui era tudo mesmo bom é isso está aqui a atualização pessoal detalhe que essa foto aqui não carrega não sei por que eu queria ver que foto era essa ela não carrega não sei se está bugado aqui do próprio fórum ou se é a minha internet eu acho que está bugado do fórum que ele atualiza e mesmo assim não carrega enfim essa foi a atualização o que vocês acharam eu particularmente gostei para dar áreas novas mudanças e tal seria bom se eles anunciaram logo uma skill aqui nova provavelmente que a gente sabe que com nível novo vai ter ponto novo de habilidade para usar não sei se eles pretendem fazer habilidade agora ou não mas já faz um tempinho que eles lançaram as últimas habilidades então enfim inclusive eu queria até comentar um pouco sobre isso das habilidades mas vou deixar isso para o próximo vídeo então é isso minha cabeça aqui está doendo é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa atualização essa prévia do caso aqui a prévia eu gostei com certeza eu vou trazer vídeo a respeito disso talvez eu traga até mais de dois por semana se eu conseguir me divertir bastante conseguir jogar e fazer as coisas do território é isso obrigado por você que assistiu até aqui deixa o like se você gostou se você gostou bastante favorito favorito se é o seu primeiro vídeo no canal se inscreva para acompanhar os próximos obrigado por você que assistiu até aqui compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal se você quiser é isso vou me despedir de vocês por aqui um abraço para vocês por aí nos vemos no próximo vídeo valeu falou fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma